Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vocês conferem a lavadora Panasonic 18kg Titânio lavando cobertor. Vamos lá! Bom pessoal, eu estou aqui com a lavadora Panasonic 18kg Titânio e hoje eu vou lavar nela aquele meu Coberdron King Size, quem me acompanha já há mais tempo no canal já viu eu lavando ele em outras lavadoras de alta capacidade, tá? que eu tenho ou testei, então eu vou colocar ele aqui e vou fazer aquele mesmo esquema que eu sempre mostro para vocês, eu vou dar uma volta nele no senso da lavadora, não vou ficar enrolando ele, vocês verão que as duas pontas elas se encontrarão aqui, tem uma ponta aqui e uma ponta aqui, então elas estão se encontrando aí, vou dar uma fofada nele aqui, para ficar igualmente distribuído no cesto da lavadora, ah vamos ver o filtro como está né, tem só um fiapinho aqui, cadê, vou tirar já, aqui também, tem um fiapinho aqui que está seco, como eu não limpei quando estava molhado ó, vai ficar aí, depois que molhar então eu limpo ele, vou encaixar aqui o filtro, prontinho, agora então vou abastecer o dispenser pessoal, para lavar esse Coberdron eu vou usar esse lavar roupas líquido ALA de Unilever Pro, mas ele é da Argentina tá, tá escrito aqui embaixo ó, Indústria Argentina, eu comprei ele na Shopee tá, mas ele é sensacional, ele tem fórmula enzimática, máxima remoção de manchas né, ideal para roupa branca e colorida e com tecnologia contra mau odor, fórmula 94% biodegradável, sem fosfato, com agentes naturais de limpeza, o frasco dele é 100% reciclável e ele é um sabão líquido para lavar roupa de baixa espuma, então ele é fantástico, inclusive para máquinas front-load tá, eu vou colocar ele aqui no compartimento para sabão líquido, ele não é concentrado tá, então vou colocar aqui, vou encher o compartimento, pronto, se for necessário depois eu coloco mais, amaciante eu vou usar esse daqui ó, o Urca Concentrado Floral Bouquet, o Urca Concentrado tá muito bom, o azul então, eu acho ele incrível, esse daqui é o rosa floral bouquet, vou colocar aqui no compartimento de amaciante, ele é concentrado, então vou colocar um pouco mais só de meio compartimento, eu vou adicionar também na lavagem o Sif Hiperóxido, ele pode ser usado na lavagem de roupa, já mostrei para vocês, tem lá no site Unilever Pro, só que eu vou adicionar só a hora que a máquina já estiver cheia de água em funcionamento, tá, vou fechar aqui, deixa eu limpar aqui, esse barulho que vocês estão ouvindo de fundo é o serralheiro aqui que eu tenho, que faz parede com a minha lavanderia, o Marcos, gente finíssima, tudo que eu invento de serralheria eu corro lá, falo Marcos faz isso para mim, ele vai lá e faz, muito bacana, é, agora então vou programar a lavadora, eu vou ligar então a lavadora Panasonic, pessoal, para lavar esse Coverdron, deixa eu aproximar aqui, eu vou selecionar o programa Edredon, ele é o melhor programa nas lavadoras Panasonic para lavar, Edredon, cobertor, cobre-leito, Coverdron, toalhas de banho, peças compridas em geral, ele é o melhor programa, tá, aí agora vamos para o lado de lá, deixa eu colocar aqui, o programa Edredon, pessoal, tem aqui como pré-programação, né, nível alto de água, mas pode ser o nível médio, né, se você vai lavar um Edredon menor, um cobertor aí que não precisa de nível alto, tá, e aí ele não tem, não tem o molho programado aqui como padrão, tem lavar 12 minutos, 2 enxáguas e centrifugação de 6 minutos, eu vou adicionar molho, tá, esse modelo aqui, para quem ainda não conhece, esse modelo que tem o painel todo digital, tanto a 17kg que é toda digital, né, a Titânio 17kg, que saiu de linha, inclusive, para entrar essa daqui que é a 18, ela tem a programação bem flexível, então molho, eu vou adicionar 1 hora de molho, esse modelo permite adicionar até 2 horas de molho, tá, lavar, ó, ela colocou como padrão 12 minutos, eu vou aumentar para 15, enxaguar, vou deixar 2 mesmo, centrifugar, também vou aumentar para 15, até porque depois eu vou colocar esse cobertor na secadora, então agora, pessoal, eu vou aqui levantar a tampa, o que eu vou fazer é apertar o início pausa, para ela iniciar a entrada de água, deixa eu voltar aqui para, opa, voltar aqui, ó, a câmera para dentro da lavadora, vou colocar uma luz, ali para ficar um pouco mais legal, para a gente enxergar melhor, e vou iniciar, então, a entrada de água, deixa eu colocar a luz aqui, vou apertar o início pausa, aqui a água deve estar meio fraca hoje, e o filtro também que eu uso lá na torneira, para a água que vai para minhas máquinas, né, elas, ele está sujo já, porque a água está vindo muito suja aqui, e aí, logo, eu preciso limpar ele lá, a água até que está boa, achei que ia estar pior, olha lá a água, esse modelo, a Panasonic mudou um pouquinho aqui a forma que cai a água, né, não cai mais em cascata, às vezes até cai, mas a água cai, ó, um fluxo maior aqui na frente, e um fluxo menor ali atrás, ó, olha lá, para molhar tanto a parte lá do fundo como aqui na frente, né, e eu particularmente colocaria o maior ali, ó, porque tem alguns programas que ela faz um enxágue por spray rince, né, e a água cai mais no pulsador do que lá na roupa, mas a água cai nos dois locais, ó. Como esse sabão é um sabão de baixa espuma, ó, ela está fazendo só uma espuminha de leve aqui, tá, ela tem a função espumativa, né, que despeja o sabão dentro da lavadora já em forma de espuma, mas como esse sabão é de baixa espuma, a gente está enxergando só uma espuminha de leve ali. Agora, então, eu vou deixar ela encher de água, quando ela iniciar o funcionamento, eu volto, iniciar a lavagem, né, eu volto para a gente espiar. Olha, pessoal, ela vai iniciar, então, a agitação antes do molho, né, eu vou adicionar aqui, ó, aqui tem 100ml do ciclo feróxido, eu vou colocar mais 50ml, ó, de sabão eu acho que vai estar suficiente aí, hein. Deixa eu pegar mais 50ml do ciclo feróxido aqui. Aqui tem mais 50ml, ó. Ele funciona como um alvejante sem cloro, tá, ajuda na remoção de sujeiras, odores, manchas, é muito bom, e ele tem um cheiro muito fresco de limpeza, ele é muito bom, eu gosto muito de usar ele em roupas, em lençol, cobertor, edredom, toalhas, ele pode ser usado em roupas de todos os tipos e cores, né, é claro que em roupas coloridas, como todo e qualquer produto, a gente precisa testar numa, num cantinho, né, numa parte escondida, para ver se não vai ter reação com a cor, tá. Eu acho que eu vou colocar só mais um pouquinho de sabão, bem pouquinho, vou colocar aqui, ó. Pronto, tá ótimo. Ele não é concentrado, como eu disse para vocês, né, minha embalagem está falando que é para usar 10ml por quilo de roupa seca. Eu estou usando uma lavadora de 18kg, mas não tenho 18kg de carga dentro dela, né. É um cobertron, que é volumoso e leve ao mesmo tempo, ele deve pesar no máximo aí uns 3,5kg, sei lá. Nunca pesei um cobertron na vida, na verdade nunca pesei roupa, né. Mas aí essa quantidade agora, ó, tem uma espuma tranquila aqui, ó. Essa quantidade é assim suficiente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A água já está meio suja, hein. E aí E ela movimenta bem legal, né, olha aí, com esses movimentos aí, esse cobertron king size. Ela é ótima para lavar edredom king size, edredom queen size, né, cobertron queen size, king size. Agora, pessoal, ela vai iniciar o molho, né. O molho vai ser de uma hora, a cada 3 minutos aproximadamente, eu não sei o tempo exato, tá. Ela faz 1 minuto de agitação, eu volto até para mostrar uma das agitações para vocês. E aí depois ela vai passar para a etapa lavar. Lá no painel, eu vou mostrar para vocês, que o painel, eu apaguei a luz aqui só para ficar mais legal ali. Mas o painel, ele fica piscando a etapa molho. Vou aproximar lá. E o display fica com os dois tracinhos, porque o tempo de lavagem é superior, opa, é superior a 99 minutos. Quando o tempo restante do programa for 99 minutos, aí vai começar a aparecer aqui no display a contagem regressiva, tá. Por enquanto é assim. Molho piscando, porque é a etapa que está sendo executada agora. E aqui, por enquanto, dois tracinhos. Quando ela passar para a etapa lavar, molho apaga, vai ficar piscando lavar. E aí depois que começar a mostrar o tempo aqui, no painel eu também mostro para vocês o painel. Então eu vou deixar ela de molho e daqui a pouco eu volto. Olha aí pessoal, essa é uma das agitações do molho, tá. Na verdade, a cada 4 minutos de molho, ela faz uma agitação igual a essa, né. Ela fez 4 minutos de molho e agora está fazendo essa agitação. Então eu vou deixar ela de molho e agora está fazendo essa agitação. Olha aí, fez 1 minuto de molho, né. Uma coisa que é bem legal lá no painel também, vou mostrar para vocês, ó. Ela está de molho. Ah tá, ela está achando que está aberta, peraí. Deixa eu ir lá também. Mostrar para vocês, ó. Voltou. Enquanto ela está fazendo as etapas, por exemplo, no molho. Está piscando o molho, eu não sei quanto tempo de molho falta, mas se eu pressionar a tecla, olha aqui, eu consigo ver o tempo restante de molho, ó. 34 minutos de molho, bem bacana, né. Então, aqui são 34 minutos restantes de molho. Lavar. Se eu apertar, ó, ela vai lavar 15 minutos. Como ainda não fez nenhum minuto de lavagem da etapa lavar, o tempo está completo. Enxaguar vai mostrar a quantidade de enxáguas. Então aqui, ela vai fazer dois enxáguas. Se ela já tivesse feito um enxágue e eu apertasse a tecla enxaguar, ia estar mostrando somente o número 1 ali, tá. Mostra aí somente os enxáguas restantes e centrifugar também, ó. Na verdade, vocês lembram que eu selecionei 15 minutos. Mas ela sempre coloca um tempo maior porque ela conta a drenagem e tudo mais. E lembrando que tudo é tempo estimado, tá. Aqui da centrifugação é tempo estimado. Lavar é tempo exato. Molho também é tempo exato. Já mudou para 33, ó. Mas é legal, a gente consegue ver, então, o tempo restante, né, a quantidade de enxáguas restante, ó. Bem legal. Vou deixar, então, ela fazendo molho. Daqui a 33 minutos eu volto para a gente, então, assistir a etapa lavar. Pessoal, estou mostrando o painel para vocês, ó. Agora está mostrando aí no display que faltam 91 minutos. Ela vai terminar o molho agora, faltando 90 minutos, e vai passar para a etapa lavar. Então prestem atenção que a etapa molho que está piscando vai apagar. E ela vai começar a piscar a etapa lavar. Olha lá. A partir de agora, então, o molho foi finalizado e ela iniciou a etapa lavar. E a água está suja. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, a Panasonic iniciou agora a rotina para a acomodação da carga. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, ela iniciou a entrada de água para fazer o primeiro enxágue, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no painel. Vou mostrar para vocês. Está marcando 62 minutos. Olha lá. Olha lá. Como ela ainda vai fazer o primeiro enxágue, aqui ainda mostra como dois enxágue e apagaram as etapas de molho e lavaram. Vamos lá. 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 É o primeiro enxágue, o pessoal durou aproximadamente um minuto e alguns segundos aí, né? Contando ali o tempo que ela encheu de água, adicionou um pouquinho de água pela segunda vez, né? Deu um minuto e cinquenta. A Panasonic tem a mania de manter o primeiro enxágue bem curto, assim, né? A sorte é que tem essas cascatas aqui, né? Que ajudam, jogam água aqui na parte superior das roupas, né? Da carga, mas realmente o enxágue seria legal se ela agitasse pelo menos uns três minutos. Essa é a rotina pra acomodação da carga, né? Em seguida ela vai fazer a drenagem e ela vai fazer uma centrifugação exatamente igual a centrifugação anterior que eu já filmei aí pra vocês. Então essa eu não vou filmar, tá? E aí eu volto, olha, que ela foi iniciar a entrada de água pra fazer o segundo enxágue, que é o enxágue onde ela vai liberar o amaciante. Ela iniciou então agora a drenagem. Agora então, pessoal, ela iniciou a entrada de água do segundo enxágue, né? Ela já tá despejando o amaciante, olha aí. E nesse enxágue ela vai girar durante toda a entrada de água. A rotina nesse enxágue é diferente, porque nesse enxágue é onde ela libera as partículas de prata do antibactéria AG, que são as partículas que eliminam, né? As 99,99% das bactérias causadoras de maus odores nas roupas. Eu vou mostrar pra vocês lá no painel. Que agora tá piscando lá, ó. Deixa eu virar pra cá pra vocês verem. A gente tá piscando o antibactéria AG, ó. Porque agora ela tá liberando, então, as partículas de prata. E se eu apertar aqui em enxaguar, olha lá o número 1. Como eu disse pra vocês, ó. Como ela já realizou um enxágue e falta só um, aparece agora um enxágue lá no painel. Deixa eu abrir aqui. Olha aí, Panasonic, me surpreendendo, hein? Vocês viram que até eu fiquei quieto. Ela parou de girar na entrada de água. A 17 quilos, ela girava durante toda a entrada de água. Quando ela chega nesse segundo enxágue, né? Ou no último enxágue, que é onde ela libera o antibactéria AG. Olha aí, pessoal. A lavadora Panasonic de dois quilos iniciou agora o segundo enxágue, né? Olha lá o display marcando 35 minutos, hein? O que o primeiro enxágue tem de curto, vocês verão como o segundo enxágue é espetacular. E eu só tô achando que eu coloquei ponta maciante, hein? Enquanto ela para ali, vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Agora tá bom. O que o primeiro enxágue é espetacular. O primeiro enxágue é espetacular. Olha, agora ela vai fazer uma pausa, pessoal. Pessoal, fomos surpreendidos novamente. É a primeira vez que eu tô usando o programa Edredon aqui na Panasonic de 18 quilos, tá? Eu usei muito já. Ela chegou a pouco tempo, né? Usei muito já o dia a dia. E ele tem um comportamento bem diferente do programa Edredon. Olha aí, até nos enxágue. O enxágue do programa dia a dia é bem longo. Aí no programa Edredon, ó. Despois não vai ficando 26 minutos. E ela tá fazendo já a rotina pra acomodação da carga. Então é bem diferente. Eu vou filmar o dia a dia pra vocês. Podem ficar tranquilos. Eu já mostrei lá no Instagram, mas eu vou filmar aqui pro YouTube. E ela iniciou a drenagem com o destino marcando 25 minutos. Igualzinho quando eu apertei, né? A tecla centrifugar. Pra ver os tempos, né? De cada etapa. Naquela hora que ela tava de molho, vocês acompanharam aí. E ela mostrou lá o tempo de 25 minutos. Pessoal, eu achei que eu tava filmando e não tava. Mas então agora eu tô filmando pra vocês verem, ó. Ela iniciou a centrifugação com o display marcando 20 minutos. E eu até no vídeo que eu achei que eu tava fazendo e não tava nada. Eu liguei aqui o cronômetro do celular. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra ver se ela realmente vai centrifugar 20 minutos. E pelo jeito vai. Vai centrifugando. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, ela está finalizando a centrifugação. Olha o timer e olha o painel. Então ela realmente fez aí, cumpriu os 20 minutos de centrifugação. Vamos ver o painel, pessoal. Lavagem finalizada. Lembrando que nesse modelo aqui a 18kg, é possível desativar, tá? Esses bips aí de fim de ciclo, eu sei que tem gente que não gosta. Eu particularmente não me incomodo, mas tem gente que não gosta, né? Lava a roupa à noite. É possível desativar. Vamos ver o filtro, ó. Já tem aqui, hein? Vamos ver? Ó, tem pelo até aqui atrás, pelo de gato, ó. Olha lá. Os filtros das Panasonic's. O filtro, né? Das Panasonic's. Simples... Das Panasonic's aí. Simplesmente fantástico, né? Sempre coleta muito pelo de animais domésticos. Se a roupa soltar fiapos, ele também coleta. Mas esse daqui não solta, né? E olha aí. O cobertron tá lavado. Cheiroso, que eu tô sentindo o cheiro daqui. E agora, então, eu vou colocar ele numa secadora. Ah, eu não mostrei. Tava mostrando mais o painel, né? Aqui. Epa. Aqui, ó. Olha aí. Vou colocar, então, agora ele numa secadora. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? A lavadora Panasonic de 18kg é espetacular, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa lavadora, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Não esquece também de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho do YouTube pra você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!